E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E o vídeo de hoje é um gameplay um pouquinho diferenciado, galera. É o seguinte, esse jogo se chama Plague Inc. Eu instalei ele no meu celular, custou 99 centavos, se não me engano. E eu achei o jogo sensacional. No jogo você tem que desenvolver um vírus e dizimar com a raça humana da Terra, velho. Então, você vai implantar o vírus e você, aliás, você vai criar o vírus e aí você vai desenvolvendo ele. Então, como que é o contágio dele? Por onde que ele vai? Ele chega nas pessoas por espirros, ou por tosse, ou pelo ar, ou pela água, ou por alimentação, por animais, enfim. Depois que você faz isso, você tem que definir as características dele, o que esse vírus traz. Se ele traz ânsia, vômito, tosse, gripe e tal. E cara, você tem que fazer isso de uma maneira que você tá combatendo com a raça humana. Então a raça humana vai começar a tentar, tipo, vencer o seu vírus, criar uma cura e você não pode deixar. E você tem que escolher se você vai tentar, tipo, fazer um vírus destrutivo, que vai matar as pessoas e vai instaurar o pânico e impedir a cura. Ou se você vai tentar fazer isso, tipo, vai tentar fortalecer o seu vírus e criar uma cura praticamente impossível. Cara, o jogo tem infinitas possibilidades. E você pode criar vírus, bactérias, epidemias, mano, uma porrada de coisa muito da hora. É uma experiência nova, é um jogo diferente do que vocês estão acostumados. E aí, se vocês gostarem, eu peço pra que vocês avaliem, deixando aquele joinha, aquele favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo, beleza? O jogo tá disponível pra celular e PC na Steam. Eu não sei, aparentemente parece que tem uma versão pra console, mas eu não tenho certeza. E eu espero que gostem da experiência. O comentário e o like de vocês pode transformar isso numa série ou não. Mas espero que vocês curtam essa nova experiência e tenham uma chance pro jogo. Ele é bem legal mesmo. Então, muito obrigado, fiquem com o vídeo. Até a próxima e valeu! E aí, galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje estamos jogando Plague Inc, galera. Sim, esse joguinho, mano, muito básico, mas como eu já expliquei, muito legal. Onde a gente tem que espalhar uma infecção pelo mundo. Deixa eu jogar aqui um jogador, certo? Cenários oficiais, já criados pelo jogo. E a gente vai jogar no cenário Peste Negra. Qual que é a função desse cenário aqui? Eu vou colocar o vírus em uma pessoa, certo? E eu tenho que transformar esse vírus que eu coloquei em uma pessoa em algum lugar do mundo na destruição da humanidade, certo? Pra eu inserir esses genes, se não me engano, eu tenho que liberar. É que nem no celular, ó. Preciso liberar. A área tá bloqueada. Toda vez que eu completar o jogo, eu desbloqueei um gene novo pro vírus começar mais forte. Eu vou jogar, ó. Tem um nível casual, que ninguém lava as mãos. Os pesquisadores não trabalham e pessoas doentes recebem abraços. A gente vai jogar no modo normal, onde 67.3 das pessoas lavam a mão. Ou seja, mais que metade da população tem o hábito de lavar a mão. Os médicos trabalham três dias por semana e pessoas doentes são ignoradas. Beleza, pessoal? Então, a gente vai colocar o nome da nossa doença de dor no cu. Beleza? E a gente vai tentar matar o mundo inteiro de dor no cu. Bem-vindo ao cenário Peste Negra. Você é uma nova cepa da Peste Negra que foi descoberta. Entretanto, o mundo mudou muito nos 700 anos. Selecione a localização inicial. Então, eu vou selecionar o primeiro país pra iniciar a nossa praga. O mundo tem uma população de 7 bilhões de pessoas. 124 milhões, 543 mil, 962 pessoas. E eu vou matar todas. Eu vou começar a colocar meu vírus por um país pobre, certo? Aqui. Eu vou aqui na África Central. Tem 114 milhões de pessoas. Por que que isso? Eu vou tentar fortalecer o meu vírus aqui. E quando ele começar a se espalhar, ele vai ter como porto, aeroporto. Ele vai ter como sair daqui. E ele vai estar bem próximo da Europa. E a epidemia se espalha bem rápido aqui pela Europa. A Europa Central, ó, é ruim porque a Europa Central é rica. E é um país úmido. Então, ia ser difícil fazer. Aqui é um país quente, certo? E é rural. E é um país pobre. Então, aqui vai entrar o meu vírus. E agora eu vou já começar a desenvolver ele aqui. Ele já está se espalhando, certo? Já teve o primeiro infectado aqui. E a gente tem que esperar a doença aí evoluindo. E a gente vai evoluir ela em alguns pontos, pessoal. É um jogo muito inteligente. Tem que ser inteligente. Eu sou burro, mas a gente vai tentar destruir o mundo. Mas é muito legal. Apesar da simplicidade dele, ele é realmente bem divertido. Vamos dar um boost no tempo aqui. Eu vou colocar nível 3 porque eu consigo segurar. Eu só tenho que ficar de olho no desenvolvimento da cura. Deixa ele se espalhando por ali. Primeiro de tudo, eu preciso criar resistência a pesquisas para esse vírus. Certo? Então, tipo, ele tem que ser difícil de achar uma cura para ele. E aí depois eu vou aumentar o nível de espalhar ele, certo? Então eu quero que ele espalhe muito rápido. Países ricos adotaram novas regras de saúde que os tornarão menos vulneráveis a doença. Ou seja, já vai ficar mais difícil já. Então, galera, qual que é a minha estratégia? Primeiro de tudo, eu quero fazer um vírus difícil, certo? Dor no cu tem que ser difícil de curar. Então, eu vou começar aqui colocando resistência a drogas, certo? Vamos deixar ele mais difícil de curar. E eu preciso juntar ponto para colocar aqui o... Praga pneumônica. Que aí eu consigo espalhar essa porra pelo ar, certo? Mas antes, então, eu vou dificultar aqui, ó. Endurecimento genético. Torna mais difícil de analisar no laboratório e diminui a velocidade de pesquisa futura. Beleza. Isso aí é um básico só para quando, assim, o mundo começar a se preocupar com a dor no cu, eles não vão conseguir fazer a pesquisa, certo? Informação de país. Para saber mais de um país, blá, blá, blá. Beleza, eu não quero saber nada. Vamos continuar. Ó, dor no cu contaminou centenas na África Central, aumentando a chance de que uma pessoa contaminada... Contamine uma pessoa saudável. Continue evoluindo sua doença. Beleza, então vamos continuar. Tem que ficar de olho aqui na África do Sul. O número de infectados não baixa. Tem gente começando a morrer já. Beleza, ó. Então uma equipe da África Central identificou a doença, mas nenhum outro país relatou ainda. Então não é um problema mundial. Então ainda não vai ter pesquisa em prol da cura, certo? A gente tem que tentar deixar ela se desenvolver um pouquinho mais. As pessoas estão se contaminando muito rapidamente. Já temos quase 10 mil pessoas infectadas. 12 mil, beleza. Eu tenho que ir clicando nesses balõezinhos, pessoal, para ir ganhando bônus de higiene da doença, certo? E tem outras coisas também que influenciam. Mas por enquanto a doença ainda está presa ali dentro. Que bom, porque... Ó, já saiu para um país do lado já aqui, ó. Quando sair aquele vermelhinho é porque está passando de um país para outro. Ó. A Espanha já começou a fazer os médicos procurarem uma receita, mas não tem financiamento. Então vai demorar um pouquinho ainda, porque não é assustador ainda a doença. Deixa eu ver. Resistência ao calor. Tá. Eu não vou colocar ainda. Eu quero, na verdade, colocar. Vou deixar... Não, agora vamos começar... Tipo, vai começar a espalhar essa porra loucamente. Eu vou tentar espalhá-la pelo ar, certo? Por meio de espirros, ok? E depois eu vou tentar ir por meio da tosse também. Eu preciso de seis pontos e eu pego rapidinho. Então vamos dar um gás aqui na velocidade. Tentar pegar esses seis pontos. E agora, mano, vai começar a se espalhar muito rápido, velho. Beleza, teve um recorde de alguma coisa. Agora o bagulho vai começar... A dor no cu tá contaminando mais países, ó. Agora sim. Só que já tem três por cento da cura desenvolvida pela Espanha. Por aquela pesquisa da Espanha lá. Então a gente precisa dificultar a fonte da cura. Deixa eu evoluir ela um pouquinho mais. E vamos dificultar aqui pra Espanha achar a cura. Eu preciso de quantos pontos? Eu preciso de vinte e cinco pontos aqui, vinte aqui, beleza. Vinte pontos aqui pra colocar embaralhamento genético. Já vai dificultar pra caralho. Pra eles, mas vamos... Colocar resistência ao calor aqui. Porque aí ela vai ficar mais difícil de ser curada. Porque ela tá se espalhando principalmente pela África. Olha agora a velocidade que já tá subindo o número de infectados e mortos na África central aqui, né. Beleza. Eu preciso juntar pontos agora. Vamos deixar essa pola se espalhar um pouco. As pessoas estão começando a morrer. Mas não tá se espalhando a doença, velho. O que tá me assustando um pouquinho. Deixa eu aumentar o grau de... Eu não posso aumentar muito a letalidade dela. Deixa... Ah, deixa eu fazer elas transmitir pelo ar. Precisava que elas transmitissem pela água também. Mas agora já vai dar uma ajudada pra se espalhar. A Espanha tá procurando, caralho. A África central fechou as fronteiras. Puta, já tem quinze por cento já da doença. Não vai dar certo, velho. Caralho. Ó, agora a dor no cu está começando a se espalhar pelo mundo. Use o menu de dados mundo. Direito abaixo pra ver quais países foram contaminados ainda. Beleza. Agora vai começar a se espalhar freneticamente. Dor no cu foi colocado na lista de observação da WHO. Já é perigosa. Os governos foram avisados que pode se tornar impossível de parar. Então vamos fazer o seguinte. Agora eu preciso melhorar a doença, né? Preciso deixá-la mais difícil de ser pesquisada. Eu preciso de mais coisa aqui. Deixa eu... Puta, não consigo nem colocar a transmissão pela água ainda. Colocar uma pulguinha que transmite essa porra. E vai, deixa o mundo avançar um pouco. E vamos juntar um pouquinho de pontos. Ó, quinze por cento da cura foi descoberta. O que é um problema. Eu preciso dar um jeito de parar a cura. Porque, na verdade, o mundo já tá começando a se ligar que a doença é perigosa. O medo da dor no cu está causando pânico nos mercados econômicos globais. O comércio por terra e ar e mares tá desacelerando. Assim como toda a atividade econômica. E a porcaria da Espanha desenvolveu a cura ali e tá indo bem, mano. Ó, Estados Unidos agora tá liderando um esforço global. Agora fudeu. Eu não vou conseguir espalhar muito mais a doença, não. Eu preciso realmente... Dificultar aqui essa bosta. Deixa eu tentar aumentar a transmissão. Puta que pariu. Eu preciso de onze pontos. Vamos lá. Eu preciso dar um jeito de transmitir mais a doença. A vida normal em África Cetal está começando a mudar devido a dor no cu. A pesquisa da cura está começando a desacelerar. Boa, garoto. Beleza. A gente dificultou um pouquinho, então, o descobrimento da cura. Então, agora eu precisava tentar aumentar o nível de... De espalhar essa doença, né, velho? Caraca, mas vai ser muito foda isso aqui. Tá começando a se espalhar pela Europa. Chegou aqui nas Américas. Europa e Austrália. Beleza. Tá se espalhando bem. Agora, vamos lá. Vou fazer a transmissão ficar frenética agora. Vai transmitir fodamente pelo ar. E agora eu preciso comprar mais resistência aqui, certo? Então, vamos lá. O foco ainda nos países quentes. Dor no cu tem padrões de mutação fora do K1. Os cientistas estão lutando para entender os extraordinários padrões de mutação da dor no cu. Pesquisadores da WHO dizem que este empecilho vai complicar os esforços de cura. Boa, garoto. Beleza. A África Central está em anarquia, né? Então, eles derrubaram o governo. A África já está um caos. A África não se recupera dessa epidemia, não, velho. Mas, ó, o mundo está indo bem no desenvolvimento da cura. Eu preciso realmente melhorar aqui. Dificultar o processo. Nível 2 aqui. Nível 2 nesse. Nível 2... Não, vou colocar nível 2. Deixa eu ver. Agente patogênico desenvolve resistência a antibióticos. E aumenta a efetividade em países ricos. Beleza. Não se reproduz no laboratório. Diminuiu a velocidade de pesquisa futura. Eu vou tentar fuder os países ricos. Porque eles estão desenvolvendo a cura. E isso está me dando dor de cabeça pra caralho. Puta. 50% da cura foi completa. Eu estou mal. Porque eu não cheguei nem perto de dominar metade do mundo ainda, né? Está longe ainda, mano. Está longe pra caramba. Ainda eles estão... Ai, meu Deus. 60% já. Austrália executou um grupo de pessoas com dor no cu pra evitar a contaminação, velho. A América do Sul aqui também acho que vai pro brejo, hein? Puta. 70% velho. Fudeu. Eu não vou conseguir, não. Ai, caralho. O que é isso aqui? Mistura de DNA da agente patogênico é reacrobada e muito estável. Bem mais difícil de achar uma cura da acelera pesquisa. Tá. Eu vou... Quantos pontos? Eu preciso de 41. Tá, e 33. Deixa eu usar aqui. Agora eu preciso juntar 41, mano. Eles estão curando. A doença já é cruel pra caralho. Eu não quero que ela mate a galera, porque se matar todo mundo infectado, eu vou ter dor de cabeça também. Estados Unidos está enchendo o saco na cura. A América do Sul vai pro brejo. Puta, 75% completa. Já era, galera. Acho que não vai dar, não. Ai, que droga, velho. Não vai dar. A América do Sul... Ah, o Brasil vai pro saco já, ó. O Brasil foi pro saco. Isso aqui é a realidade, né, velho? Europa e Estados Unidos vão sobreviver a qualquer epidemia que a gente fizer. Ah, já era. Já era. Perdi, galera. Não vai dar. 95% já completo. Ai, ai. Vamos tentar modificar ela pro sistema respiratório e ver se dificulta um pouco. Mas não dificulta não. 94, 95. Não! Malditos! Eu tinha que ter feito mais sintomas, né? Vacilei. Eu facilitei muito a pesquisa dela, né? Ela ficou um pouco complexa. Ah, e a cura tá sendo... Ai, caralho. Não foi a dor no cu que matou, viu, mano? Aqui, ó. Agora os curados, olha. Ai, caraca, velho. Não deu. Não deu. Não foi dessa vez. A dor no cu será erradicada. Vai acabar, ó. Vai acabar. Venceram. Perdi. Perdi. Pois é, pessoal. Não deu dessa vez pra gente ganhar, pra gente espalhar a dor no cu pelo mundo. Mas é isso aí. Eu queria saber se vocês gostaram do jogo. Eu tô jogando bastante ele, principalmente no meu celular. É um minigame bem bacana. E eu queria saber aí de vocês o que vocês acham de eu trazer vídeos de uma série desse jogo. Bom, vamos ver aqui, então. Durou 600 dias, cerca de dois anos, da dificuldade normal, né? Foi uma bactéria, mas eles conseguiram desenvolver uma cura. A gente espalhou bem aqui no começo pela África, subiu pela América do Sul e um pedacinho aqui da Ásia. Mas, infelizmente, a Europa e os Estados Unidos se juntaram e conseguiram fazer uma cura. Vamos ver quantos mortos foram nesses 600 dias? Eu quero ver aqui, ó. Por enquanto, já batemos aqui 500 mil mortos. A gente chegou a infectar 2 milhões de pessoas e ficaram 4 milhões de pessoas saudáveis. Vamos ver, chegando a 3 milhões e meio. Ó, metade da população a gente afetou com a nossa doença, né, velho? Metade da população teve dor no cu. Então a gente teve... Mas muitos conseguiram se curar. Então a gente conseguiu matar 2 milhões de pessoas. E é isso aí. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que tiram o vídeo até aqui. Um abraço do Pati e até a próxima. E valeu!